Olá, tudo bem? Meu nome é Elvis Ribeiro, sou do Brasil, natural de Santa Catarina, no Brasil. Estou trabalhando com as motosserras Husqvarna e fazendo escultura há três anos. E viajo o Brasil inteiro demonstrando as potências das máquinas Husqvarna e fazendo esculturas rápidas. Aqui na Colômbia, onde estou agora, estamos fazendo esculturas, um regalo, sorteando as pessoas que vêm aqui assistir. O objetivo é demonstrar a potência das máquinas, as motosserras. E uma coisa importante para quem quer começar a trabalhar com escultura é, principalmente, trabalhar com as máquinas Husqvarna, que são, no meu modo de ver, as mais potentes, que fazem com que eu consiga fazer essas esculturas de forma rápida e que fiquem bonitas. E um conselho para quem quer começar a trabalhar com escultura ou trabalhar fazendo obras assim é começar com uma forma correta, com os IPIs, como a gente fala, correto, luvas, capacetes, capacetes Husqvarna, para que não ache problema quando termina uma escultura.